A gente fala agora a respeito de saúde, viu gente? Agora em a pouco nós falamos desse tempo seco, né? Olha só, a saúde aqui em Três Lagoas, né? Tá bastante complicada, muita gente gripada, muita gente com problemas respiratórios. Por que, gente? Três Lagoas está em alerta laranja de baixa umidade relativa do ar. E a Defesa Civil orientou sobre os riscos que essas mudanças no clima podem causar. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Sensação de cansaço, dificuldade de respirar e até sangramento no nariz. São alguns dos sintomas que podemos enfrentar em período de clima seco, ar quente e pouca ventilação. Essa é a sensação que se sente em Três Lagoas. Nesta quinta-feira, o município registrou umidade relativa do ar mínima de 15%, o que fez o Instituto Nacional de Meteorologia e MET emitir alerta laranja pelo risco à saúde. O coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luiz da Silva, alertou sobre os riscos dessa baixa umidade. Esse índice de umidade relativa do ar também provoca problemas de sangramento no nariz. Isso requer de nós vários cuidados, principalmente com a hidratação, a umidificação dos ambientes e evitar a exposição desnecessária ao sol nas horas mais quentes do dia. Em Três Lagoas, o clima e a umidade do ar variam bastante. E isso pode causar diversos problemas à saúde. Por isso, não podemos esquecer de alguns cuidados importantes. O educador físico Vitor Sena reforçou que essa baixa umidade pode causar diversas doenças respiratórias, desconforto nos olhos, boca e nariz, além de ressecamento de pele. O tempo seco danifica. A gente fica muito ressecado, desidrata muito, soa muito. E é sempre importante estar se hidratando, principalmente no período do dia, é o tempo quando fica mais seco. E procurar evitar fazer atividade física a céu aberto. Das 10 às 4 é onde o tempo costuma ficar mais seco, o sol mais intenso. Sempre procurar uma academia, principalmente uma academia aleijada. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a OMS, o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70% de umidade relativa do ar. E certas ações humanas podem piorar ainda mais essa baixa umidade, colocando fogo em terrenos e lixos. Evitar ao máximo é proibido colocar fogo em terreno. À noite, nós temos percebido que a cidade tem um cheiro de fumaça, as pessoas têm desobedecido a lei e colocado fogo em terreno. Estão sendo autuados e multados. Então todos devemos cooperar e estar atentos com os sintomas de problemas respiratórios também em crianças e idosos. Portanto, muita água, protetor solar e sombra. É recomendação para esse período para evitar ao máximo os riscos à saúde.